Pega aqui, 87 octanas, coloca aqui E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog, estamos aqui abastecendo o Supra Porque hoje o Lester me enviou numa missão super chata Eu tenho que ir até Malibu pra tirar umas fotos do banco que a gente tá pretendendo fazer o roubo Só que é muito longe daqui, então eu tenho que encher o tanque do carro E também com o carro desse eu não vou ficar sem acelerar, né? Seja muito bem-vindo a mais uma edição de Visitando os Lugares de GTA na vida real Chegamos no coração de Los Santos, no centro de Los Angeles E esse lugar eu tenho certeza que você já bateu o carro aqui Mas eu aposto, mano, dinheiro Essa daqui é a Broadway de Los Angeles Talvez você não tenha reconhecido ainda porque essa parte não é tão parecida com o jogo Mas ainda assim tem algumas coisas que já, se você é entendedor do GTA, você já deve ter percebido Eu acho que agora que você tá vendo essa lojinha verde aqui no centro, você deve estar reconhecendo Reconhece ou não reconhece isso aqui? E eu tenho certeza que você já bateu o seu carro aqui Porque no GTA essa rua é meio que uma continuação de outra Então quando você vê, você tá nela E ela é super estreita pra um carro que nem na vida real Então você acaba batendo nessas laterais aqui E eles copiaram essa área tão bem que até o prédio aqui atrás eles fizeram Esse prédio é uma balada no jogo E ele é uma cópia fielíssima ao do jogo Tipo, tem até os arcos ali, tá vendo? Tem a sacadinha que nem no jogo Com a grade, o formato do prédio é igual Só que na vida real, ao invés dele ser uma balada, ele é um monte de lojas só Uma coisa que eu percebi é que no jogo é muito menor Eles meio que juntaram toda essa rua que vai lá no final Em uma, duas quadras, se eu não me engano Então é aquela coisa, é exatamente da vida real Só que mais compactado, miniaturizado Esse prédio aqui também é um clássico que tá representado no GTA Com esse topo meio redondinho Olhando pro outro lado da rua, vocês reconhecem esse prédio? Ah, eu acho que alguém tem um apartamento aqui, hein? Eu queria ter um apartamento aqui na vida real Mas no jogo, o meu é aqui Fala a verdade, é assustadoramente igual, né? Você conhece o mapa do GTA, mapa de Los Santos Você anda aqui pro Los Angeles sem problema nenhum Você fala, cara, saí desse túnel, vou chegar numa Los Santos Customs Igualzinho, mano, é absurdo Não sei onde é que eu deixei o carro, cara Mas se liga isso aqui Olha o quão americano é esse beco Parece ou não parece onde mataram os pais do Batman, mano Sabe numa dessas ruas? Caraca Não faço ideia, mano Eu vou ter que ligar pro mecânico Finalmente ele deixou perto Ah, olha quem chegou O Ed com o Supra e a esposa quase dois mil Vou deixar o meu Supra aqui Porque o Ed falou que queria me levar pra dar uma volta no S2000 Super Charged Oh my God Mano, com os prédios de Los Angeles no fundo, cara Você tá maluco, mano? O que que é isso? A gente entrou no túnel, ela ligou o Neon, mano A gente vai tirar umas fotos aqui Olha o tamanho dos prédios, mano A gente tá em Downtown LA Olha isso O prédio da Maze Bank, se eu não me engano, tá atrás desse Cadê eles? Oi, galera Esse lugar aqui é igualzinho do GTA, mano Com o túnel aqui embaixo A gente tá com os prédios gigantes aqui atrás Mano, olha a foto, velho Olha isso I got the picture, coming down De volta pro Supra que eu estacionei no lugar proibido E eu não quero levar a multa aqui Porque a multa em dólar é mais cara Achamos os americanos que tão gravando uns vídeos profissionais com o Z06 lá E aí agora eles tão tirando umas fotos também dos dois E eu parei o Suprão aqui nessa saída de garagem, mano Se liga Isso aqui é ou não é igualzinho do GTA, mano Olha isso É ou não é igual, igual, igual A saídinha, mano Eu encontrei esse lugar por acidente Mas eu achei idêntico Eu tinha que gravar pra vocês Olha ali, tipo, você olha naquela direção Vai dizer que não parece um estacionamento do GTA que fica dentro do túnel, mano Eu tô ficando maluco Ou é igualzinho, 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 mano Essa curvinha aqui não tem como não lembrar, mano Tem até a ponte Essa ponte é igual, igual, igual Toda essa beira da praia é igual No outro vídeo também eu mostrei a comparação das casas Como é igualzinho E tem o Pier Óbvio que no jogo é bem menor as escalas das coisas Olha como o Pier tá longe Mas se eu der um zunzão É igualzinho o Pier de Vespucci Beach Se você tiver a oportunidade de vir aqui um dia Na vida real Sério, venha É absurdo Você vai passar a viagem inteira Falando, caramba, mano Esse lugar aqui é igualzinho Aí você anda mais um pouco Caraca, velho É igualzinho Quando o Laude Coringa veio aqui também Ele ficou em choque Ele ficou, caraca, mano É tudo igual, é tudo igual Uma coisa que não deu tempo de mostrar no último vídeo São esses prédios aqui atrás Eles também foram replicados perfeitamente no GTA Esse com essa varanda em degrau aqui Cara, é igual, mano É igual, 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 igual É como se eu estivesse no jogo, mano Essa rua aqui é braba Entre essa praça aqui Que tem um monte de missão que você faz Aquela missão que você corre Faz uma corrida de figada com seus amigos Desde passar aqui a milhão com o carro no GTA Online Isso tudo aqui, pra mim, é muito familiar Cara, dá ou não dá pra imaginar O Michael saindo daqui com o R8 Ou o Aston Martin na primeira missão, velho É absurdo Toda vez que eu venho aqui eu fico em choque, mano Ai, 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 rapaziada Nem acredito, mano Olha, olha onde é que eu tô descendo Eu não acredito que eu estou descendo nessa rua Desde criança eu vejo esse mapa E agora eu finalmente tô nele Eu não acredito, cara Que absurdo, mano E esse lugar, então Essa ponte Caraca, mano Eu tô em choque total, rapaziada Nossa, eu vou ter que dar uma pisada Ah, mano Eu tô dirigindo igual eu dirijo no GTA, velho Só falta começar a costurar e bater nos outros carros Dá muita vontade de costurar aqui Sério Para, 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 para Tudo, tá rolando sorteio das camisetas do GTA Da Cap Red nesse vídeo A Cap Red patrocinou esse vídeo Para a gente sortear uma camiseta Para um de vocês Você vai poder escolher Qual que é uma das camisetas do GTA Que tem no site da Cap Red Se liga nessa daqui Do Balas, do GTA San Andreas Tem a pichação aqui atrás É aquele tipo de camiseta de game Que não dá para saber que é de game A não ser que você conheça, tá ligado? Mas se você conhece É muito da hora Olha essa daqui Groove Street for Life Que da hora Tem a de Los Santos também E tem essa daqui da Los Santos Customs Para você participar desse sorteio É super fácil As regras vão estar no comentário Fixado aqui abaixo Já pausa esse vídeo Participa aqui embaixo Para você não esquecer De volta para o vídeo Estacionamos o Supra Porque eu tenho uma coisa absurda Para te mostrar Depois que você passa Aquele pier que tem a roda gigante Segue na estrada Você chega em outro pier Vem comigo Esse daqui É o pier de Malibu Olha essa entradinha Você já viu isso aqui, né? Você já viu isso alguma vez no jogo O murinho aqui Essa entradinha com esses portões Cara, isso aqui Isso aqui é de ficar em choque, mano É igualzinho Parece que eu estou dentro do jogo Olha os portões Aí você entra Aqui na direita tem o restaurante Aqui na esquerda tem uma loja de café Um negócio de souvenirs E é, mano O chão é igual O restaurante é igualzinho Igual, 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 igual Olha só Olhando desse lado Cara, é muito parecido, mano A casinha do restaurante O vidrinho aqui Olha isso, mano Caraca, olha como o copo Estou falando baixo Alguém chamou a Nuz, mano A única coisa A única coisa É que aqui tem muito mais NPC Do que no jogo Quando você chega no final Tem esse café E tem essa loja de coisas de pesca Eu não lembro de ter essas mesas no jogo Acho que é reto aqui Mas, cara É muito parecido, mano É absurdamente parecido Beleza, esse é o banco que o Lester pediu pra eu tirar as fotos Acho que ninguém vai notar eu chegando num supra vermelho, né? Tem que tirar a foto do banco Enviar pro Lester Tem que tirar a foto das câmeras de segurança O legal é que o Lester, ele faz tudo Mas, tirar umas fotos, ele mesmo não consegue fazer, né? Aqui tem a máquina de tirar dinheiro Mais uma câmera aqui Uma foto da entrada Peraí que ele tá me ligando É isso? É isso que você precisava? Mas por que você não veio fazer isso você mesmo? Você me fez viajar 3 horas de carro Pra chegar aqui Pra tirar 3 fotos Ah Chegamos, 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 chegamos Esse daqui é o Neptune's Net E é o restaurante Que o Toretto traz o Brian Depois de apostar que ele racha Aqui nessa estrada Sim, é a mesma estrada E é onde finalmente o Brian consegue entrar no esquema do Toretto De ganhar dinheiro Como referência a esse restaurante O GTA fez ele também no jogo E, cara, é igual, mano É igual É mais ou menos no mesmo lugar da estrada Então ele é um pouco depois lá de Malibu Pessoal, até o Chop tá aqui, mano E essa estrada é um clássico pra quem gosta de carro Aqui em Los Angeles, todo mundo que tem um carro da hora Vem nessa estrada pra dirigir Porque ela tem muitas curvas Aqui nos Estados Unidos, normalmente, as estradas não tem curva nenhuma É tudo reta Se liga no estacionamento aqui atrás Cara, é igual, mano Tem esses contêinerzinhos aqui pra guardar coisa Tem essas vagas aqui E, mano, é muito, muito, muito parecido Não esquece de participar do nosso sorteio da camiseta Eu vou sortear uma camiseta por vídeo Tudo que você tem que fazer pra participar É deixar o like Assistir esse vídeo até o final Comentar e estar inscrito no canal É tudo o que você tem que fazer E olha só o que parou aqui Na minha frente Um Alfa Romeo Giulia Velote Esse daqui é a versão esportiva do Giulia Esse carro tem um barulho absurdo, rapaziada É muito bonito Apesar de nessa estrada eu não ter conseguido encontrar na internet Praticamente nenhuma casa que fosse igual na vida real Tem uma que é matadora Essa daqui é um clássico dessa estrada Todo mundo reconhece E é uma das casas mais caras que tem aqui Ela tem um terreno absurdo E dá pra saber pelo carrinho que tá parado na rua, né Se esse tá estacionado na beira da estrada Na rua Imagina o que que tá dentro da garagem Cara, eu não sei como é que essas casas ficam de pé, mano A casa tá simplesmente inteira no ar A única coisa que tá na terra É a garagem O resto da casa tá inteira no ar Olha isso Pelo que eu pesquisei A casa do Franklin tá por aqui Eu só tenho que encontrar Porque da rua não dá pra ver Com o drone é muito mais fácil, tá ligado? A garagem é exatamente assim Mas a porta de entrada não Cara Deve tá por aqui, mano Essa daqui também é bem parecida A garagem também Só que tem uns bambus aqui, tá vendo? Cara, todas as casas são iguais, cara Eu vou subir o drone pra ver se eu encontro do ar Que eu acho que é mais fácil Porque dá pra visualizar bem a piscina do Franklin, tá ligado? Achei! Caraca, moleque! Eu achei! Se liga na casa do maluco, mano Aqui em Los Angeles As casas mais caras ficam em cima do morro Por conta da vista Ela não é 100% idêntica Porque é proibido copiar a casa das pessoas Então eles tem que fazer um pouco diferente A piscina é igualzinha, cara Espero que não tenha ninguém em casa Porque eu tô voando com o drone aqui Do lado da casa das pessoas, mano Olha que absurdo essa casa, mano O cara tem três sofás Só na parte de fora da casa, mano Imagina como é que é lá dentro Bora escolher o ganhador do sorteio do último vídeo No vídeo que eu visitei a Groove Street na vida real A Cap Red também patrocinou e a gente vai sortear agora o ganhador Já carreguei todos 651 comentários Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos escolher um ganhador Anton Zakov, você ganhou a camiseta da Cap Red Novinha Entra lá no site da Cap Red Escolhe qual modelo de camiseta você quer do GTA Me avisa no Instagram E a gente já organiza pra você receber na sua casa E do tamanho certinho pra você Essas camisetas são muito gostosas Eu uso elas no meu dia a dia Ela não deixa você suar muito Ela é super leve Ela é de ótima qualidade As costuras são de ótima qualidade Então aproveita Se você quiser já compra uma pra você lá no site da Cap Red Vai tá aqui na descrição também E o preço dela também é super bom Mas não esquece de participar do sorteio aqui do canal Pra você ter a chance de ganhar uma de graça Se tem algum lugar do GTA que você quer que eu visite Deixa aqui nos comentários também Porque eu vou voltar pros Estados Unidos E vou gravar mais visitando lugares do GTA na vida real Agora vai ser o GTA 6 Então vai ter muitos mais lugares pra gente visitar Vai ser muito da hora Me dá essa força Porque esses vídeos são muito difíceis de fazer Muito caros de fazer Muito demorados Mano, é absurdo Mas é um vídeo que eu gosto muito de fazer E eu tenho visto que vocês estão gostando também E nunca se esquece de seguir sempre em frente E você tiver mais E eu não sei se esquecendo de ver E eu não sei se esquece de seguir